Boa tarde. Obrigado, Camila. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos organizadores e principalmente ao Marconi, que insistiu para eu ouvir. No começo, eu relutei um pouco pelo meu papel, o que eu falaria a vocês e qual seria a relevância. No entanto, eu estou encantado com o evento, achando extremamente relevante e muitíssimo interessante. Eu vou falar um pouco para vocês da minha experiência na área de saúde, como a Camila contou. Meu nome é Oswaldo, eu sou do Programa de Computação Científica e uma pessoa, um visionário da Fiocruz, que na época era nosso presidente, depois se tornou-se presidente da Fiocruz, chamado Carlos Morel, teve uma ideia, há mais de 30 anos atrás, que seria necessário criar um departamento de computação científica, juntando pessoas com formação biomédica e computação. e criar essa instituição, criar dentro da instituição, um centro de computação científica completamente separado do centro de computação administrativa. Então, dentro disso, o que eu vou trazer para vocês hoje são alguns trabalhos que a gente está envolvido, quer dizer, eu estou inserido dentro de um grupo de pessoas, onde tem as mais diversas formações, quer dizer, nós temos médicos, estatísticos, matemáticos, biólogos, físicos, é um grupo não muito grande de pessoas, mas todos não são só a sua formação original. Por exemplo, nós temos médicos com mestrado em matemática pura, misturado com biólogos, com formação, com matemáticos, com mestrados em outras áreas, físicos, então você pode, de repente, conversar sobre química de proteínas com o físico, eu vou dizer, mas como essa pessoa fez isso? Então, esse departamento é muito interessante, nós lidamos, tentamos lidar com várias questões de saúde, e então vou compartilhar um pouco dessas experiências. Eu vou falar, basicamente, sobre data science, depois eu vou mostrar três aplicações para vocês, e fazer algumas considerações finais. Então, como data science, como vocês sabem, é uma disciplina recentemente com esse nome, que envolve vários domínios, estatística, computação, técnicas como big data, data mining, machine learning, inteligência artificial, etc. E, no entanto, tudo isso pode parecer muito novo, mas, na realidade, tudo isso vem evoluindo há muito tempo. Então, os termos são cunhados recentemente, mas os fundamentos dessas ciências todas já estavam plantados e já existiam há muito tempo. Então, muitos dos métodos que nós falamos e que nós usamos nessas, por exemplo, machine learning, etc., muitos deles são criados no início do século passado, e foram sendo aprimorados, etc. A questão computacional mudou muito nesses 30 anos, e eu me considero afortunado por ter trabalhado com várias gerações de máquina, cheguei até no comecinho da carreira a trabalhar até um pouco com mainframe, depois nós tivemos mini computadores, workstations, até chegar a uma computação onde o microcomputador é prevalente, e depois agora a nuvem. Então, toda essa experiência trouxe até aqui a mim e os meus colegas que temos essa visão. Então, o data science, na realidade, é o termo que eu prefiro, que eu acho que se fala muito em big data, mas eu gosto mais de data science, porque eu acho que na maior parte das vezes a gente está fazendo data science, não necessariamente em big data. Claro que existe a big data, claro que tudo isso existe, mas eu acho que as pessoas confundem muito o que elas estão querendo, na verdade. Então, na hora, por que a área da saúde é relevante, importante, e por que houve uma preocupação grande com esse tipo de área? Quer dizer, por exemplo, se vocês forem olhar o Coursera, o curso mais conhecido de data science, são dois estatísticos do departamento de bioestatística da Universidade de Johns Hopkins. Por que? Na saúde nós temos problemas complexos, e necessitamos de dados e modelos complexos para tentar resolver os problemas, tentar entender os aspectos da saúde. Outra questão é isso, quer dizer, sim, algumas vezes os volumes podem ser grandes, como o caso do sistema de informações hospitalares, que por ano tem mais de 10 milhões de registros. Bom, e a primeira coisa a fazer, quer dizer, a primeira coisa, normalmente a gente olha para a bibliografia, o que tem sido publicado? Existe uma base, um repositório internacional chamado PubMed, que é um repositório que concentra todos os artigos, ou pelo menos o 90% dos artigos científicos publicados no mundo, na área biomédica, bem entendido. E aí eu fui lá, a primeira coisa que eu fiz foi, o que é que tem sido publicado? Então, nós estamos tanto falando em crescimentos exponenciais, olha só o que eu achei, uma exponencial. Então, aqui você vê um crescimento totalmente exponencial, e eu fiz isso semana passada, e ali peguei 2018, e extrapolei o crescimento populacional. Então, acho que ao fim desse ano, teríamos algo próximo a 250 artigos publicados ao ano. Está isso buscando as palavras data science nos títulos e nos abstracts dos artigos. Aqui a nuvem de palavras, com as palavras mais prevalentes, só para a gente ver que fez todo sentido, as palavras eram essas mesmas que esperadas. Bom, agora eu vou falar de algumas experiências que nós desenvolvemos ao longo dos anos. são, o primeiro é um sistema que a gente chama de InfoDengue, na realidade é um projeto que começou em parceria com o Departamento de Matemática Aplicada da Fundação Coutinho Vargas, no Rio, e o nosso departamento, que nasceu numa necessidade de uma conversa com a Secretaria Local de Saúde do Rio, que a Dengue vinha assolando o Rio há muito tempo, e os sistemas oficiais de estatística demoram muito a processar a informação, porque entre o paciente chegar na clínica, no hospital, e ele preenche manualmente uma ficha, essa ficha é encaminhada a outra unidade para ser até, então, digitada, para poder ser totalizada. Então, quando a Secretaria completava uma análise desse dado, na realidade ela está vendo uma informação de 15 dias atrás. Então, você está fazendo uma vigilância do passado. E a ideia toda da vigilância, ela ser rápida e oportuna para você poder intervir na realidade. Então, isso... E aí a ideia foi exatamente tentar ajudar e criar um modelo para melhorar essa informação. Então, mais tarde, juntaram-se outros parceiros, como a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade de Paraná e vários outros. Então, hoje em dia, isso é um consórcio, que, como eu disse, começou no município do Rio. E, basicamente, ela é a ideia de um sistema. Hoje em dia, nós mudamos ele para a arbovirose, porque começou só com dengue, só que nós começamos a ter zika, chikungunya, e aí nós resolvemos mudar. E esse sistema oferece um ambiente analítico que pode facilmente ser incorporado à rotina das equipes de vigilância, e gerando relatórios semanais, permitindo consultas via web também. E o Infodeng usa um algoritmo para tratar esse atraso de notificação. Quer dizer, a gente usa um algoritmo que aprende o atraso médio, que pode variar de lugar para lugar, e pode variar com a densidade de casos. Quando existem muitos casos, os casos empilham, demoram mais para ser digitados do que quando você está num cenário de baixa infestação. Então, tudo isso, o modelo pode dar conta. Os resultados analíticos ficam disponíveis para os estados e municípios participantes do projeto. E esse projeto foi totalmente desenvolvido e financiado com verbas de pesquisa de diversas agências e de projetos. Como é que parece o Infodeng? Quer dizer, então existe um website. Aqui. E na tela inicial nós temos aqui as curvas, vocês podem ver se aqui em laranja é o Ceará. O Ceará recentemente teve muitos casos de dengue. Aqui em Chikungunha, só o Ceará, nesse momento, porque nós estamos mudando o sistema, então o Chikungunha só está sendo estimado para o Ceará, e Zika também. A curva se parece, mas o nível de casos é diferente. E ele também tem alertas de estados, por exemplo, olhando para isso, eu olhei agora dia 4 de abril, e estou vendo que o Rio de Janeiro está aumentando o número de casos de dengue, 24% de aumento, em relação ao ano passado também, ao passo que o Paraná está caindo. Como funciona isso? Basicamente, usamos várias camadas de informação, interligando várias camadas de informação. Uma delas é a temperatura. Na temperatura desempenha um papel extremamente importante, porque a velocidade de reprodução do mosquito é extremamente afetada pela temperatura. Baixas temperaturas, você quase não tem atividade do vetor. Então, tudo isso impacta muito a dinâmica da doença. Usamos Twitters. Então, vários artigos anteriormente haviam demonstrado a importância de sinais de saúde, sinais... Houve um trabalho também do Google com influenza, e vários artigos mostravam a viabilidade de se usar redes sociais para minerar sinais e reforçar. Nós usamos também os dados de dengue, obviamente, e aqui nós criamos um indicador que é basicamente a taxa de variação instantânea. Quando a gente faz um modelo matemático, existe uma grandeza que a gente calculou, que se chama o R0, que é a taxa básica reprodutiva da doença. É uma taxa de variação. E aqui a ideia é que foi fazer um R instantâneo, um R de T, que seria a mudança instantânea que ocorre. Então, a gente sabe se está acelerando, então, se esse dado é 1, está constante, se está menor que 1, está diminuindo, se está acima de 1, está crescendo. Então, tudo isso é colocado no modelo, opa, que calcula-se esse R de T. Isso aqui é o atraso de correção, e, no final, você tem uma heurística que vai transformar isso em um código de alerta, onde nós teríamos verde, não está acontecendo nada, amarelo, as condições climáticas, por exemplo, são favoráveis, mas você não tem casos. Amarelo, laranja, você teria casos, já tem alguns casos ocorrendo na cidade, você tem um aumento da epidemia, e, no vermelho, um alerta, totalmente, propriamente dito. Essas são, basicamente, as regras de transição. Continuando ainda no InfoDeng, você pode consultar na interface web, por exemplo, ver o Estado, ver os outros municípios, se aquele Estado aderiu, quer dizer, uma coisa importante, que eu não mencionei, no momento nós estamos monitorando 790 municípios, porque os municípios aderem ao sistema voluntariamente, então não é uma coisa... Simplesmente o município, o papel dele, ao aderir no sistema, é repassar semanalmente os dados para entrar nesse pipeline. Então, aqui, o município, por exemplo, o Estado do Rio, também, como eu disse, nós começamos no Rio, só que hoje você pode ter um retrato do Estado. Aqui você pode ver a distribuição etária, homens, mulheres. Por exemplo, na dengue, você não vê uma grande diferença entre homens e mulheres. Na zika, você vê uma enorme... As mulheres procuram muito mais o serviço de saúde pela própria complicação da zika, em relação à reciprocifalia e outras preocupações. Então, houve uma procura muito maior. Então, ao analisar o caso de dengue, você vê uma diferença grande. Você aqui, então, cria... Por exemplo, aqui eu estou olhando para a Fortaleza. A gente viu que o Ceará estava com bastante caso, eu estou olhando para a Fortaleza agora e estou vendo aqui uma série temporal onde está variando e eu estou vendo que a chance do alerta laranja ou vermelho disparar na próxima semana é alta. Outra questão também, o InfoDeng produz relatórios em formato PDF que é enviado por e-mail para os responsáveis de cada secretaria. Então, a pessoa recebe, no seu e-mail, o gestor do sistema recebe em seu e-mail um relatório que contém vários aspectos. Por exemplo, você pode ver aqui casos estimados. Por exemplo, nesse momento, no Rio, 118 casos, mas, na realidade, o estimado seria 177 com esse intervalo. E esse seria o estado no espaço. Então, esse é o projeto InfoDeng que nós começamos, então, como eu disse, em 2013 e continua evoluindo, mais parcelos, mais pessoas têm agregado ao sistema e sempre é um desafio tentar arranjar financiamento para continuar mantendo e investindo nele. Esse é o irmão mais novo, ainda não está oficialmente nem lançado, é o InfoGrip. Esse eu estou marginalmente envolvido, que é uma ideia muito semelhante para acompanhar a influenza. A fonte de informação é diferente, mas a ideia é você conseguir monitorar o estado da influenza, ver o estado em cada estado, como é que está se comportando, as tendências, as projeções também, a ideia também de ver a faixa etária e acompanhar isso. No Brasil, a gente não se preocupava muito com a influenza, agora está cada vez ficando mais claro as campanhas de vacinação, a importância da influenza dentro do país. Bom, agora eu vou mostrar um outro caso, que esse foi um que eu fiz com um aluno meu, que foi uma análise da mortalidade. E nós resolvemos, o meu aluno Davi Barroso Alves, e nós resolvemos trabalhar com todos os dados de mortalidade. O Brasil tem um sistema de mortalidade que registra eletronicamente todos os atestados de óbitos desde 1979, com qualidade variável, mas é um sistema nacional e tem, pegando todo o sistema, na realidade você tem cerca de 33 milhões de registros. E o objetivo foi construir e visualizar padrões, como, por exemplo, a transição epidemiológica, um dos padrões. Obviamente, como é um banco muito trabalhado na área de saúde, muitos desses padrões já eram conhecidos, já eram reconhecidos, mas, até o nosso conhecimento nessa época, ninguém nunca tinha trabalhado com tudo ao mesmo tempo. Então, foram empregados técnicas de data mining, machine learning, e gerado várias análises gráficas para acompanhar. Então, se vocês olharem, por exemplo, a região norte e nordeste, no início da década de 80, a expectativa média de vida era de menos de 30 anos, cerca até de 20, 1979. Isso porque o peso da mortalidade infantil era enorme, gigantesco. E isso foi mudando, hoje em dia você tem o quarto dos 60 anos, e convergindo para uma coisa muito mais semelhante em todas as regiões do Brasil. Então, essa mudança ocorreu de uma maneira muito rápida. Eu também preciso falar muito rápido agora. Bom, aqui é um heatmap, um mapa de calor, mostrando as taxas. Aqui, no caso, eu escolhi as causas externas, que são coisas como acidentes, homicídios, suicídios. Se nós olharmos os padrões, tudo isso são causas externas. Aqui em cima nós temos as causas externas combinadas. Nós vemos aqui o sexo feminino e aqui o masculino. Se você olhar aqui, você vê perfeitamente o Rio de Janeiro nessa linha aqui, não sei se o laser está meio... Você vê aqui o Rio de Janeiro, aqui nessa linha de baixo, e o padrão ir voltando a crescer aqui. E o sexo feminino tem uma razão muito... 10 para 1, a probabilidade de um homem morrer 10 vezes maior do que uma mulher. Isso tem mudado ultimamente, esse padrão está mudando, esses padrões são muito dinâmicos, então é interessante acompanhá-los. Outra coisa que a gente pode visualizar aqui é o peso de cada grupo de causas, por exemplo, as causas circulatórias no sudeste e no sul, são de longe as mais importantes. Já no norte, as causas infecciosas estão quase tão grandes quanto a região. Então nós podemos fazer vários tipos de gráficos e acompanhar essa causa. Aqui, por exemplo, eu peguei a região norte para a gente mostrar um pouco desse efeito da transição, que aqui, por exemplo, as doenças circulatórias eram a terceira, a primeira mal definida. Mal definidas são códigos de causa do óbito que não querem dizer na verdade, não especificam nada. Então você vê que ele caiu, e as circulatórias subiram e se tornaram a primeira a partir de 2005. Você pode ver também as causas externas, eram apenas a quinta e hoje já são a terceira. Isso no nordeste. Enfim, vários padrões, a gente pode identificar diversos padrões e diversas alterações que estão ocorrendo e que precisam ser entendidas e vistas. Aqui é mais um algoritmo, um Rando Forest, rodando, identificando padrões para causas dentro desse grupo de causas infecciosas, etc. E infectoparasitárias, na verdade. Então nós vemos aqui, por exemplo, se a faixa etária é menor de um ano, doenças intestinais. A partir de um ano, se a faixa etária é 1 a 18, quer dizer, jovens, ou mais de 60, nessas unidades da federação, o Distrito Federal, Guedes, Minas Gerais, Rondônia e Tocantins, provavelmente em protozoários. E aqui provavelmente tem um peso muito grande da doença de Chagas, ainda como causa de óbito. Aqui, por exemplo, tem doenças bacterianas nas demais UFs. Na faixa etária de 19 a 59, nós já vemos aqui, por exemplo, a tuberculose, na maior parte dos estados do norte, mais o Rio de Janeiro, como uma causa principal. Aqui, protozoários, e aqui, causas virais. Bom, eu vou falar agora mais rápido, porque eu estou me aproximando do final, já estourei aqui o tempo, mas vigilância participativa. É uma outra ideia, que você conseguir informações em tempo real, utilizando as tecnologias mais modernas, como smartphones, computadores, e capturar também notícias. Essa ideia de você estar minerando da rede social e capturando notícias da própria mídia, ou até mesmo de veículos, mais listas de discussão, oficiais de organismos internacionais e nacionais de saúde. Então, permite a identificação oportuna da alteração de padrões. Várias experiências foram feitas, o Google Flu é uma delas, o Google montou um projeto para acompanhar a influenza net, a gripe net na Europa, o Flu Near You nos Estados Unidos. Então, várias experiências bem-sucedidas, extremamente interessantes, foram feitas. O Google Flu Trends tentou acompanhar a gripe, gerou um modelo com machine learning enorme e conseguiu, com êxito, predizer uma epidemia. Ficou todo mundo muito entusiasmado com isso, publicou-se artigos, etc., e no ano seguinte, furou o modelo. Então, nós ainda temos que entender melhor o que faz o modelo acertar, o que faz ele não funcionar. Aqui é uma experiência nacional, o aplicativo Guardiões da Saúde, foi financiado pelo School Global Threat Fund e foi desenvolvido pela AppTrack para as Olimpíadas se detectar surtos nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Paralímpicos no Rio. Então, foi uma iniciativa do Ministério da Saúde com esses parceiros. E a ideia é você ter um app que as pessoas voluntariariam suas informações. Quer dizer, estou me sentindo bem, estou me sentindo mal, que sintomas eu tenho, tenho febre, não tenho, tenho tosse, o que eu tenho? E esses são os parceiros envolvidos também, quer dizer, esses projetos reúnem muitas, e aí houve um renascimento, esse aplicativo foi premiado, o que gerou o interesse do Ministério em tentar fazer um renascimento, essa nova versão está sendo desenvolvida nesse momento, através desses vários parceiros, e nós estamos envolvidos também nisso. Aqui, rapidamente, a consideração final, isso aqui é um artigo com o meu orientando o Onísio ali, que está ali, e a ideia, quer dizer, que vários de nós aqui temos, que estamos por dentro da saúde, mas preocupados com essas novas tecnologias, preocupados com isso, é que a gente ainda trabalha com softwares e sistemas de informação legados, todos da década de 90. Então, isso precisa mudar, só que a gente não consegue, as autoridades, o Ministério, o DataSus, etc., não têm mudado, e os sistemas continuam muito, muito antigos, para vocês terem uma ideia, eles usam até hoje DBASE, DBF, quer dizer, o sistema não é em DBASE, é em Delphi, 32 bits, mas o sistema de trocas, o que faz com qualquer tabulação, qualquer análise, vai ser extremamente difícil, demorada e trabalhosa. E, para finalizar, um pensamento, quer dizer, obviamente, eu estou vindo do setor saúde, estou pensando na questão de uma pessoa envolvida na pós-graduação da Fiocruz, nos programas de epidemiologia, onde nós temos uma área que é métodos estatísticos, matemáticos e computacionais, dentro de saúde, temos alunos médicos, enfermeiros, nutricionistas, mas também temos alunos estatísticos, poucas pessoas da ciência da computação, mas, eventualmente, um ou outro, e o que a gente vê é que é um processo longo formar esse tipo de profissional. Ele deve ter conhecimentos específicos de determinadas linguagens, conhecimento de bancos de dados, e a ideia que se vende muito dentro do setor saúde, muitas vezes, é que você consegue um software, você pode usar um BI, alguma coisa para fazer isso, e, na realidade, isso não é mais complicado um pouco que isso. E o que tem acontecido, pelo menos na nossa área, é que o grande formador desse tipo de profissional tem sido nas pós-graduações. E aí é uma preocupação investir para formar profissionais, eu acho que essa formação deveria começar mais cedo, essa é a minha opinião pessoal, que a gente deveria investir para formar mais cedo, investir nessa capacitação e tentar se qualificar. Obrigado. Aqui tem um pensamento do Nate Silver, autor daquele livro, O Sinal e Ruído, e é isso que eu tinha que dizer a vocês, me pediram para avisar para vocês para não deixarem dos assentos que tenham uma surpresa final. Obrigado. 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 Obrigado.